Vendedores e comprador, vendedor, perdão, e comprador de uma moto foram vítimas de um estelionatário que aplicou o golpe por uma plataforma online de venda. O Gabriel vai explicar pra gente como que funciona esse golpe, porque muitas pessoas já caíram e infelizmente outras vítimas são feitas com frequência. Gabriel, explica pra gente. Pois é, Manu, esse crime já é antigo, é um golpe muito antigo, mas que vem sendo praticado ao longo dos anos e agora começou a voltar aqui na capital do estado. Duas pessoas foram vítimas ontem aqui em Goiânia, inclusive envolvendo uma moto. Inclusive, nós vamos conversar aqui agora, ao vivo, com o tenente Fábio Lopes, que é da Polícia Militar, e ele vai trazer mais detalhes pra gente de como esse golpe funciona. As vítimas chegaram a acionar a Polícia Militar depois que perceberam que tinham caído nesse golpe. Mas antes tem toda uma história atrás envolvendo plataformas de anúncios, né? Bom dia pro senhor. Bom dia, exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que quem cai nesse golpe da OLX é quem tem oi grande. A gente costuma dizer quem quer lucrar, ganhar vantagem. Por exemplo, hoje em dia, quando você vê um produto, por exemplo, um veículo que vale 50 mil reais, sendo vendido por 30 mil, você tem que ficar com o pé atrás. Opa, tem alguma coisa de errado. Então, no caso de ontem, não foi diferente. O cidadão postou na OLX uma moto avaliada em 10 mil reais. 10 mil reais. O suposto autor, o ladrão, que aplica os golpes, liga pra pessoa e fala eu interessei na sua moto. Eu interessei na sua moto, eu quero comprar. Inclusive, pode tirar isso e o aluncio da OLX. E faz o seguinte, manda umas fotos pra mim pra me dar uma olhada no veículo. E aí, a pessoa com a boa índole, o vendedor, porque quem anuncia, ele vai esperar um retorno. A pessoa ligou pra ele, ele mandou as fotos do veículo. O ladrão foi lá no OLX e postou a mesma moto que estava vendendo por 10 mil, por 5 mil. Aí é onde entra o olho grande, a pessoa que quer lucrar, ganhar vantagem. Olhou lá, viu a moto por 5 mil reais, opa, quer essa moto. Sabe que essa moto não vale esse valor, mas está interessado, porque pode pensar ali que a pessoa acabou não sabendo desse valor, ou está precisando, e acaba caindo o gol. Sim, o cara acha e fala assim, opa, uma moto desse preço, eu vou ligar lá pra ver, uai. Então, assim, aí liga pro real proprietário da moto e fala, eu tenho interesse de comprar essa moto sua. E tal, e aí o que que acontece? O ladrão, o verdadeiro ladrão, ele ludibria, ele engana tanto o vendedor, que anunciou a sua moto, como o olho grande, o comprador. Faz eles se encontrarem e conversa separadamente com cada um, falando pra eles não falar nada de valor. Ele conversa com o comprador, que é o olho grande, fala, vai lá, olha a moto, mas não fala valor, não comenta nada, só fala se você gostou. E aí, da mesma forma, ele liga pra quem está vendendo a moto e fala, ó, eu estou mandando um ex-funcionário meu, ou um primo, ou um parente, um tio, pra olhar a moto. Porque eu estou devendo uma quantia pra ele, ele só vai olhar, você não fala em valor, porque quem vai pagar é eu. Então, assim, aí o vendedor mostra a moto para o olho grande que está comprando ali, e aí, beleza, aí o cara, olho grande assim, que olhou a moto e gostou, porque eles não conversam. Como eu disse pra você, o malandro faz eles encontrar e não conversar. E aí o malandro liga pro real proprietário da moto e fala, ó, desloca pro cartório tal, e você só transfere a moto quando ele, o meu ex-funcionário, pagar você, lá no cartório que fizer o Pix, que te mostrar. E assim ele faz eles irem pro cartório. Aí o olho grande chega lá, como ele já está instruído a não falar nada um pro outro, e fala, a moto é sua mesmo? O cara fala, é, porque ele está vendendo, então eu vou lá pagar. Só que ele não sabe que o comprador vai pagar o Pix, é, no Pix do ladrão, não é no Pix dele. Aí vai lá e paga o Pix, quando volta, que eles só vão descobrir que caiu no golpe, quando ele mostra o comprovante do depósito, é, pra pegar a moto. Aí o real proprietário fala, ó, mas esse Pix não é meu. Aí que eles descobrem que acabaram caindo em um golpe. Isso, aí eles descobrem que caiu no golpe, liga pra polícia militar, a gente vai lá, conduz os dois, que na verdade é duas vítimas. Esse ladrão aí pode estar preso aí em vários estados aí do Brasil. Inclusive a maioria pode, inclusive, estar em presídios. Exatamente, grande parte disso, 90% aí está em presídio que aplica esse golpe. E aí, quando chega lá na delegacia, a gente apresenta pro delegado o problema, mas na maioria das vezes eu tô observando que o delegado entrega a moto novamente pro real proprietário. Então, aquela pessoa que tem o Oi Grande, que queria levar a vantagem, o barato sai caro. Que aí ele acaba pagando um produto, na verdade perdeu os 5 mil. Achou que ia estar lucrando, mas na verdade ele fez foi perder os 5 mil reais dele. E a dica que a gente dá pro Líder Sem Militar, pra sociedade que está nos assistindo, é quando vê coisas baratas demais, fora do preço, fique com o pé atrás, consulte. Hoje em dia você pode pesquisar aí no celular, no Google, qualquer aplicativo, você jogar o veículo, a marca dele lá, vai aparecer o valor real do veículo. Então, não tem como você ser enganado. Agora aí, essas pessoas que andam aí querendo lucrar a vontade, infelizmente dá nisso aí. É isso aí, Manu. Essa é uma dica muito importante, porque ninguém vai vender um produto, seja um carro, uma moto, uma bicicleta, um aparelho, telefone, um notebook, um computador, por um preço muito abaixo do mercado, mesmo que ele esteja precisando. Por isso é importante que você, ao comprar qualquer produto na internet, verifique se você está, de fato, comprando aquele produto da pessoa que está vendendo, e não de um terceiro que disse que é parente, que é vizinho, que é amigo, que é funcionário daquela pessoa. Como disse aqui o tenente, os dois se encontraram. As duas vítimas se encontraram, todas as duas enganadas por esse criminoso, e aí acabaram não se conversando ali, olha, essa moto é sua, está valendo qual determinado valor, é 5 mil, é 10 mil, como é que é essa história? Os dois vão, então, para o cartório e lá fazem, então, essa transferência. Só que esse valor, ele não é pago para o dono da moto, e sim para o criminoso, que só Deus sabe onde está. Possivelmente, até mesmo dentro de uma penitenciária, usando ali o telefone para cometer esses golpes. Só que só depois que essa transferência é feita, é que as vítimas percebem que acabaram caindo em um golpe, e aí o dinheiro já foi transferido para o criminoso. O criminoso, obviamente, vai bloquear essas pessoas nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, e vai desaparecer e ficar com o dinheiro. Por isso, essa dica que o tenente trouxe é tão importante, né? Essa dica de só compre ao saber, de fato, que aquele produto, ele é da pessoa que está vendendo, e se o PIX, se a conta que você vai transferir, está em nome da pessoa que está vendendo. Porque aí tem como você dizer, olha, eu fiz a transferência para você, está aqui o valor, e aí se essa pessoa não quiser entregar aquele produto, claro, aí você chama a polícia, porque aí você vai ser a vítima e aquela pessoa vai ser o golpista. Fica essa dica importante para quem está em casa, né, Manu? Volto com você. É isso mesmo, Gabriel. Obrigada pelas informações. Todo cuidado sempre é pouco, né? A gente acha que está fazendo um bom negócio, muitas vezes sim, é um bom negócio que você faz ali pela internet. Nesse caso, né, as duas vítimas se encontraram, você nunca vai imaginar que tem um golpe por trás daquilo ali. Mas, infelizmente, tinha uma terceira pessoa, a pessoa criminosa, que acabou fazendo os dois, né, comprador e vendedor, vítimas. Incrível isso, né, 7 e 12. É porque às vezes parece que as coisas acontecem de uma maneira que eles conseguem, como que eles conseguem levar vantagem disso, né? Como que eles conseguem fazer, porque eu não julgo quem está fazendo a negociação ali, não, mas eu tenho tanta preocupação por compra pela internet, meu marido ainda brinca comigo, fala assim, você entrevista todo mundo, parece? Porque se eu vou perguntar alguma coisa, se eu estou falando de um assunto, eu quero saber de tudo. Se eu vou comprar um negócio, eu quero saber tudo. Aí eu vou perguntando, 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 quero ver, quero isso, quero aquilo. Às vezes esse excesso pode ser pelo fato de a gente lidar com esse tipo de notícia todos os dias e nos faz desconfiar das pessoas. Sim, por um lado é ruim, né, porque a gente às vezes desconfia de quem é do bem. Mas, por outro lado, evita que a gente caia em situações como essa, não que a gente esteja blindado para isso, tá? Mas, pergunte sempre, pergunte, peça para ver, sabe? Vai ali, encontra, se possível, pessoalmente, para você evitar cair em golpes como esse.